Você entrou ali nas letras mesmo, que é o seu forte, né? Hoje é, eu acho que é, eu acho, eu acho, eu acho que é. É, eu acho que é. É, eu acho que eu vejo assim. Mais ou menos, mais ou menos. Não, é, fez nada. Não, é que assim, eu acho que a letra, eu comecei, acho que de 5, 6 anos pra cá, eu construí isso, né, mano? O Kazé me ajudou muito. Em 2014, 15, 2014. É, 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 porque eu tive um hiato aí, né? Porque o grafite eu não levava tão assim. O grafite era um hobby que eu levava assim, que eu sempre trabalhei na área de produção audiovisual, sou formado em produção audiovisual, né? Legal. Trabalho há mais de 20 anos na área, tô pra se aposentar, né? Daqui 6 aninhos, se Deus quiser. Isso daí eu vou pegar o seu pé. Não, eu sou muito tiozão, né? Eu sou muito tiozão, né, mano? Eu quero, eu quero me aposentar, mano. Mas assim, é, eu, minha, meu, eu, eu queria muito fazer artes plásticas, mas meu pai falava assim, né? Esse bagulho não vai dar dinheiro, não, mano. Sai daí. Não vai fazer esse bagulho não, que não dá dinheiro. Então, eu já aconselho, faz o que você gosta. Faz o que você gosta. Tá focado aqui, chefe? Faça o que você gosta, que você vai ser feliz o tempo inteiro. Não importa. O dinheiro é consequência. Faça o que você gosta e o que você tem vontade de fazer. Dou palestra em tudo quanto é lugar, pra muita gente, a gente fala, faça o que você ama, que assim você será amado o tempo inteiro. Porque fazer o que não gosta dá muito mais trabalho. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E detalhe, às vezes você precisa fazer o que é chato pra fazer o que é legal. Sim. E faz parte, mano. Faz parte. Então, meu pai falava que eu ia morrer de fome. E tudo bem, fui estudar produção audiovisual, depois que eu fiz um curso técnico de operador de câmera, minha postura de trabalho fez com que eu abrisse portas pra ter oportunidade pra trabalhar, fiz o meu primeiro trabalho na Globo e fiquei lá um tempão. Então, aí você se formou produtor de áudio e vídeo, é isso? Produtor de audiovisual. Diretor de imagem. Diretor de imagem. Cinegrafista. Cinegrafista. Fotógrafo. Surfista. Skatista. Pai da Luísa. Pai da Luísa. Pai da Luísa. Cara, o que você não é? Grafiteiro. Grafiteiro, o que eu não sou, acho que é músculo. Músculo. Eu tenho mó vontade de cantar, mas eu não sei cantar, mano. A gente chamaram pra uma banda aí, pra cantar numa banda aí, nós só ficava bêbado cantando, então não dava certo. Não rolou. Cantar não rolou. Mas acho que é muito sobre isso, né, mano? Acho que hoje eu faço tudo que eu tenho vontade e eu sou muito feliz, tá ligado? Porque eu tento deixar um legado, né? É o que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? O que você vai deixar pras pessoas, né, mano? Coisa boa ou coisa ruim, né, mano? O que os nossos filhos vão falar daqui 20 anos, né? Pô, meu pai era mó doidão. Chamava os caras pra trocar ideia na internet. Que louco, mano. Que doidão, né, mano? Isso aí já... E aí dá a hora, mano. Tá louco. Porque eu acho que a gente tá falando sobre legado, né? Então eu acho que é muitas coisas... Eu sou um cara muito ansioso, né, mano? Eu sou muito elétrico, eu sou muito virado no girar, eu não consigo ficar quieto. Percebi aqui, mano. Quanto tempo que eu demorei pra fazer o personagem? Foi rápido. 20 minutos, né? Foi menos. Ah, é culpa do tatá, mano. Esse desafio do tatá maldito aí. É, mano, vai, 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 vai. Mas o Bangu, as letras, então. Aí você conseguiu encontrar ali... Acho que em 2014 e 15 que eu comecei a estudar. É, mano. E como que foi? Qual que foram as suas referências quando você entrou na letra? Mano, eu acho que é tudo. Eu me alimento visualmente de tudo. Eu sou um cara que eu tenho tempo pra ficar no Instagram olhando letra. Aham. Então eu acho que a letra, desde o caderno de caligrafia até o Wild Style, eu acho que é o estudo constante. Eu acredito que se você ficar o tempo inteiro visualmente olhando... E eu tô falando visualmente não é só letra, não, gente. Eu tô falando tudo. A influência vem de tudo. Eu acho que, assim, por ser um artista visual e um produtor audiovisual, a gente tem que construir um repertório. É o que eu falo nas minhas aulas, né? A gente constrói um repertório. O que é um repertório? Você se alimenta visualmente e vai criando aquilo no seu arquivo morto lá. Quando você vai criar alguma coisa, pum, entra. Então, quanto mais você se alimenta visualmente, mais a probabilidade de você criar algo fica mais fácil. Porque o processo criativo vem daí. Então, por exemplo, quando eu crio uma letra, eu começo numa base. O que é essa base? O caderno de caligrafia. A escrita muito bem feita fala muito sobre o que você é. Então, eu sentia, porque o meu pai, uma vez, ele me deu uma surra, porque ele falou que o meu número 2 era muito feio. Então, eu tinha que aprender a fazer o número 2 direito. E ele me fez fazer um caderno de broxura, mano. De sem folha para o número 2. Só fica no número 2. Você vê meu número 2, a gente parece um cisne, mano. Tá ligado? É um cisne, a coisa mais linda na lagoa, tá ligado? Você tá ligado? Mas, mano, é aprendizado, irmão. Naquela época, o bagueira era loucão. Tinha, porra... A gente tava falando sobre herança cultural aqui antes da gente conversar. É o que a gente tinha, irmão. Então, eu acho que a letra é muito sobre isso. É o que você aprende como base. É o que você aprende como construção visual para você poder criar a sua letra. Porque a letra, dentro da... Isso é um pensamento meu, tá, gente? A letra no movimento hip-hop, ela funciona como o quê? É como o MC quando tá numa batalha de MC, mano. Você tem que criar um bagulho seu, mano. Uma vez que você criar um bagulho seu, mano... É poucas. Eu posso escrever o nome de vocês, com o meu estilo, os caras da Savel, foi o Bangu que fez. Porque você cria uma identidade. E a letra no grafite, eu acho muito... Ela é muito essencial, cara. Ela é muito base. Ela é muito raiz, cara. Eu acho que é a construção do bagulho. Porque se você pegar a história da letra do grafite, como que acontece? Eu vou falar as vertentes que eu pesquisei. E eu não posso ser o dono da razão. Mas eu vou falar o que eu aprendi, tá, gente? Baseado no grafite... No livro Grafite School, tá? Tem uma... Na introdução do livro, quando fala da história do grafite, fala muito sobre o grafite em Pompeia, a cidade de Pompeia, lá na Itália. Primeiro que a palavra grafite é uma palavra italiana. Grafite é o plural de grafito, que significa escrita feita a carvão. Ok? O grafite surgiu como uma forma de protesto lá em Pompeia, antes do vulcão cobrir a cidade, com o intuito de falar palavras de ordem contra os romanos que devastavam outras terras e maltratavam as pessoas. Então, existiam alguns romanos que eram contra aqueles caras que devastavam outras terras, que eram romanos também. Então, os caras escreviam palavras de ordem com carvão nos monumentos, naquele espaço. Certo? Sim. Então, a construção do grafite já é uma base de protesto, como é a pichação hoje. E o próprio grafite em si. Então, se você pega essa contextualização do grafite nessa história, você começa a perceber que a construção da escrita lá, se vocês pesquisarem, vão ver que tem muita essa arquitetura da pichação. E isso é sensacional, porque foi criada uma tipografia. Mano, me arrepio de falar, porque eu amo esse bagulho. Então, quando você parte do princípio dessa construção, você percebe que há uma sequência de evolução dentro desse processo que te mostra como o grafite vem levando. Então, o grafite tem essa simbologia da letra. Ao meu ponto de vista, pelo amor de Deus, não sou dono da razão e nem da construção. Mas é o meu ponto de vista. Então, partindo dessa construção, eu vejo a importância que a letra tem dentro do grafite, porque eu acho que é uma construção raiz, sacou? E quando você fala sobre uma construção raiz, é onde você percebe que você está trazendo essa história de uma forma muito linear, tá ligado? Porque eu comecei... Você vê, eu recebi hoje, para reforçar um grafite que eu fiz em 2014, e olha a diferença da letra do grafite que vocês viram hoje para que eu fiz. Então, eu acho que tudo é uma construção que é muito parecida com a plantação. Você planta uma semente, você cultiva para que ela cresça e dê frutos. Mas para que ela possa crescer e dar frutos, é um processo muito longo. Ou, às vezes, não. Dependendo da forma como você aduba, você pode até melhorar um pouco e acelerar um pouco esse crescimento. E aí é que eu entro sobre o processo de pesquisa e de repertório, de alimento visual. Então, quanto mais você se alimenta visualmente, seja de fotografia, pintura, arte, cinema, você cria um universo, né? Você expande o seu conhecimento. E aí E aí